Oi gente, galera é clara, aqui é o Lucas Fustinoni, bem-vindo ao nosso canal que a gente fala a respeito de barba, cabelos e estética. E hoje eu quero falar com você a respeito dos cuidados que você tem com a barba. Será que você está lavando de maneira adequada? Será que você está parando da maneira correta? Sobre isso que a gente vai conversar com você. Se você ainda não é inscrito, clica no botão de se inscrever para receber os novos vídeos. Também dá um like aqui para incentivar a gente a produzir novos vídeos para você. Vamos lá? Você então que está buscando deixar a barba crescer, preencher falhas, fazer com que ela cresça mais rápido, é muito importante então que a gente siga essas dicas de cuidado. Gente, barba não é como cabelo, são coisas diferentes. O fato de estar no rosto quer dizer que tem bastante glândulas sebáceas, que acabam produzindo o sebo e alteram o pH da barba. Então tem pessoas que lavam com sabonete de bebê, lavam com sabonete normal. Isso não é correto, porque o sabonete para pele tem um pH mais básico. Tudo que tem um pH básico faz com que o fio de cabelo ou da barba fique quebradiço, a cutícula abra perdendo brilho ou ficando tão mais crespo. Então você deve lavar com o produto adequado para essa região. Após lavar a barba, então, com o produto adequado, você pode usar um condicionador específico para essa área também. Novamente, não adianta usar um produto para cabelo, essas coisas, porque o pH dessa região é totalmente diferente do seu cabelo. E olha só que interessante. Também não deve usar todo dia o condicionador, porque por ser uma área que muita glândula de sebo pode estar produzindo oleosidade, pode estar produzindo mais inflamação e também até acne. Tem homens que tentam esconder as espinhas com a barba e isso acaba piorando o problema, porque ela começa a encravar, começa a reter mais umidade, mais oleosidade, piorando, então, o problema da acne. Já que você que tem problema de pele oleosa, tem muitos homens aí, principalmente, que moram na região quente, pele mais morena, acaba produzindo mais oleosidade. Tem que evitar de usar hidratante, tá bom, gente? Hidratante pode estar obstruindo os poros daquela região da pele, fazendo, então, inflamações até cistos, levando a cicatrizes no local. Então, dessa maneira, você pode estar utilizando o condicionador a cada dois dias para não aumentar muito a oleosidade dessa região. Também é muito importante, antes de você querer deixar uma barba legal, antes de você criar a tua expectativa, não adianta você achar que você vai ficar com uma barba deliador se você tem uma barba igual do Scooby-Doo, do Salsicha do Scooby-Doo. Então, a tua expectativa tem que estar de acordo com a realidade. Então, procurem na internet pessoas que têm aquele formato de rosto, mais ou menos como o seu, e uma barba parecida com a sua. Não adianta que você tenha uma barba crespa, uma barba igual do Brutus, do Popeye, e querer que ela cresça devagarzinho, viradinha para baixo, com um formato legal, tá bom? Isso é muito importante na maneira de você delinear como você vai querer que o seu rosto fique. Já em relação às outras regiões, então, que você vai aparar, né? Por exemplo, eu faço essa regiãozinha, esses pelos que não servem para nada. Muito importante utilizar um creme para barbear, que contenha silicone. Isso reduz o atrito e reduz a inflamação também. Sempre utilizar, então, o gilete após o banho. Toma o banho, aproveita que está aquele pelo mais mole, mais macio, para fazer o barbear, então, com esses produtos. Já alguns homens, então, que têm excesso de barba, pode ser feita da epilação laser naquelas regiões. O laser, então, tem uma afinidade pelo pigmento de melanina, aquele pigmento mais escuro. Ele vai lá e destrói a melanina, fazendo com que não crie mais irritação, mais desconforto. Então, saiu do banho. Uma dica muito interessante é você desembaraçar, você deixar a barba mais lisinha, utilizando um pente de madeira, que não cria tanto eletricidade estática ali, não gerando dano ao fio. E também tem homens que têm dermatite seborreica, que tem a caspa, já pensou caspa na barba. Então, tem que tomar cuidado com banho muito quente, banho muito demorado. Sempre lavar o rosto com água mais morna, com água mais fria, para estar reduzindo a inflamação. Também, se você tem caspa, se você tem inflamação na barba, muito importante, gente, reduzir o consumo de álcool e cortar de uma vez por todas o cigarro, porque o cigarro é bem lesivo para esse tipo de problema. E também, se é um problema mais grave, pode estar utilizando um shampoo de caspa na região da barba para reduzir essa inflamação. Tá bom, gente? Então, você seguindo essas dicas aí, você vai conseguir cultivar uma barba bem bacana, deixar ela bem fechadinha e cuidar com bastante higiene. Tem muita gente que tem uma barba legal e não cuida com higiene, principalmente região de bigode, com aquele bigode sujo, cheio de comida, a gente para com isso, tá bom? Vamos cuidar certinho da barba aí. Se surgirem dúvidas, sugestões e vídeos, coloca aqui nos comentários abaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever. Também conhece nossas outras redes sociais, o Instagram, o Facebook, que cada dia eu boto alguma novidade exclusiva que não aparece aqui no YouTube, tá joia? Lucas Fustinani, um forte abraço e até a próxima!